Eu não sei se eu vou aguentar ficar esperando a resposta da mulher que eu mais amo na vida me dizer se vai casar comigo ou não. Se você falando desse jeito, não tem como recusar, né? Então você é um sim. É, mas com uma condição. Condição? Como sim, não entendi. Calma, fica tranquilo que eu não vou te pedir nada de complicado. Eu só tô querendo manter essa notícia em segredo, pelo menos por enquanto. Como assim em segredo? Quer dizer que eu não vou poder sair por aí dizendo que eu vou casar com a mulher que eu amo? Eu não posso gritar, não posso pernear, não posso fazer nada? Isso não é bom? É maravilhoso, Guilherme. Só que tenta entender. Eu passei por muitas revoluções em pouco tempo na minha vida. Eu só tô querendo ter calma pra me acostumar com essas novas transformações. E a transformação do casamento? Não é uma coisa maravilhosa? É. É sim. E você também é um homem maravilhoso. que me dá carinho, que me apoia. Mas... Eu não tô querendo abusar. Mas eu preciso de mais esse tempo. Fazer o quê, né? Como negar um pedido seu? Vem, vocês me dão uma licencinha que eu vou ver se eu tô ali na esquina. É bem capaz. Dá licença. E aí, Bruno? Posso saber por que você tá se escondendo de mim? Não, Paulinho, eu não tô me escondendo. Bruno, é impressão tua, né? Ah, é a impressão, sim. Porque é super comum, né, funcionário ficar encolhido atrás do balcão. Tá. Foi mal, desculpa. Poxa, Bruno. Isso é jeito de me tratar? Eu sou que eu tô vacilando, Paulinho. Você não merece, eu sei. Sabe o que que é? Eu só queria entender. Porque um dia a gente fica, de repente você some. O que que é? Eu sou tão assustadora assim? Não, claro que não, Paulinho. Eu te acho linda. Você é uma mina maravilhosa, sabe? Super interessante, mas... Ué, por que que você tá me evitando, então? Paulinho, eu não tô te evitando. Acho que eu tô confuso. Bruno, não tem que ficar confuso. Ou você gosta, ou você não gosta de mim. O que que você quer? Você quer namorar? Você quer dar uns beijos sem importância? O que que é? Ô, Fernandinho, me escuta. Escutar o quê? Não, Madinho, eu vi tudo, eu vi. Eu entendi direitinho, tá? Aí é que tá, aí é que tá. Você não entendeu nada direitinho. Eu e o Alex, a gente não estava num jantar romântico. Não, realmente não era um jantar romântico, não. Era uma reunião de negócios, né? Não, não. Lá é o que não, né? Era... Tá, tá. Era um jantar romântico, sim. Só que não era nem pra mim, nem pro Alex. Era pra minha mãe e pro Mauro, entendeu? Ah, entendi. Ah, entendi. Agora eu entendi. Então eles não puderam ir e mandaram vocês dois, né? Os suplentes. Que bonitinho. Não, então é exatamente isso. É isso mesmo. A gente organizou um jantar, assim, pro Mauro e pra cá. Você sabe? Completo. Pra ver se eles se entendiam direito. Mas aí eles não apareceram. Aí o jeito foi sentar e comer. Ô, Normandinho. Ô, Normandinho, isso... Isso é sério, né? Você não tá mentindo pra mim, não, né? Ô, mas é claro que é, Fernandinho. A gente só queria que eles se entendessem logo, sabe? Tem nada a ver eles ficarem tanto tempo assim brigados. Namoro, assim, logo de cara é meio forte, né? É. Se você não gosta da pessoa, é. É isso que tá acontecendo com você? Não, não. Não é isso. É que... Acho que é falta de tempo, sabe? Eu tô pegando super pesado aqui no Marombá. As aulas já começaram e... Não posso dar bobeira de novo. Sei. Você acha que eu ia te prejudicar, né? Não, não acho. Ah, Paulinha, sinceramente... Prefiro ficar sozinho nessa fase pesada da minha vida. Pra depois... Tentar investir no namoro. Bom... Se é isso que você quer, eu posso esperar você ficar mais tranquilo. Pra gente poder se acertar. Se for isso que você quer. É isso? É. Claro. Que bom. Eu também quero muito.